E aí gente, volteeeeeee Fala galera, Vitória e Gameplay Jair trazendo mais um vídeo aqui de vlog E cara, esse vlog, cara, é pra finalizar aí o ano com chave de ouro, cara Pra finalizar o ano mesmo, cara, hoje é dia 31 Na casa desse vídeo eu tô gravando dia 28 pra se postar no dia 31, como vocês já sabem E cara, eu consegui muitas coisas boas nesse ano, cara Finalizando o ano aí, muito top Eu quero agradecer também aos 300, 350 inscritos, cara A gente bateu, 300 inscritos Eu pensei que eu não ia conseguir chegar à marca dos 300 inscritos até o final do ano Mas a gente superou, graças a vocês, graças a vocês que estão me assistindo aí Se você não é novo, se inscreve Aí a gente pode bater uma meta de 400 inscritos até o ano que vem Vamos ver, né? Vamos ver Mas eu pensei que tipo, a gente tava parado nos 220 inscritos no meio do ano Aí a gente explodiu, cara, o canal explodiu e passou, cara Cresceu mais de 100 inscritos, cara Foi muito bom, cara Tipo, bateu, tipo assim, em dois meses ele cresceu 50 inscritos Então foi muito top essa meta, essa marca também, né? E eu tô postando também agora todo dia vídeo de Rio Climber Racing 2 Graças ao apoio de vocês, graças ao gostei de vocês Aqui, ó, eu tenho mais um negocinho aqui pra mostrar como é que tá o negócio Talvez esses vídeos de Rio Climber sejam provisórios Até, sei lá, janeiro, o finalzinho Porque quando eu voltar às aulas, né? Aí é que esquenta Ó, a partir do vídeo de Rio Climber É, a partir do primeiro que eu trouxe A atualização ainda tá incompleta, cara Vocês estouraram o like, bateram 21 Teve 138 visualizações, cara Muito obrigado, cara, explodiu, cara Foi a mesma coisa do, aí eu disse, a meta era 10 E vocês continuaram estourando, cara Passou de 10 Então, tipo É, o último já tá chegando a 20, cara Então, muito obrigado Hoje, hoje talvez tenha, cara Eu acho que hoje vai ter vídeo de Rio Climber Só pra finalizar o ano Eu vou ver se vai ter Vitória e o Filme 3 Eu vou pensar, então É, finalizar o ano aí Muito top, cara Ó, eu também consegui esse casaco aqui Muito top também, ó Top demais Esse casaco aqui, ó Tá lá, cruz, né? Muito top Então, eu espero que vocês tenham gostado, cara Finalizamos o ano Muito, muito, muito bem, cara Muito bem Muito bem Eu não tenho mais o que falar, cara Não tenho mais Eu não sei mais o que dizer Mas amanhã Eu vou ver o que eu vou trazer Eu tava pensando em trazer, sei lá Um vlog Eu não sei Eu acho que vai ficar interessante Eu não sei Mas se for um vídeo aí Bem Descontraído, sei lá Eu espero que vocês gostem Deixa aí o like, né? Eu acho que provavelmente Eu não sei se vocês vão ter tempo De assistir os vídeos Mas eu vou postar o vídeo hoje De Rio Climber Porque todo dia Eu tô trazendo o vídeo Graças ao apoio de vocês Graças aos 10 likes Assim, como o canal tá crescendo tanto Eu queria Cara, é bom a gente, sei lá Vamos tentar chegar aos Sei lá, a gente tá com 3,50 Eu queria chegar até 2019 Aos 500, cara Mas é um desafio muito grande É um desafio É um desafio desafiador, né? Chegar aos 500 inscritos, cara Pra mim Chegar aos 500 É uma meta muito grande, cara Imagina eu chegar aos mil, cara Mil inscritos, cara É muita gente, cara E tipo, eu tô respondendo Todas as opções Todos vocês Porque dá pra responder Tipo, pelo menos a Sei lá É... 10 pessoas 15 Eu acho que dá Mas sei lá Uns 50 100 Aí me complica Aí não dá, cara E... Não dá E quando eu volto às aulas Parece que vou ter aula no sábado, cara Então vai ser bem complicado Pra eu trazer aqui Vídeo de... 2 vídeos no Ocestruzir Então eu vou ver o que eu trago Que Rio Climb Tá bem No canal Tem outras séries aí Que tão... Tão negócio Tá legal Tá bacana Mas tipo, vocês pedem muito Rio Climb Então eu vou trazer Mas eu quero também trazer Outros jogos Como Clash Royale E Subway Surfers Eu quero que também vocês Apoiem os outros Vídeos Eu sei que Tipo assim Eu peço pra vocês darem Dicas Para o que eu vou trazer Mas tipo Quando eu chegar Tipo assim Eu já peguei várias Umas três dicas Pra vídeo Então foram muito boas Mas É... Quando eu chegar Tipo assim Pra desbloquear Uma roupa e tal Aí eu vou fazer Do jeito do evento Né? Quando tem algum evento Algum... Tipo Vou passar de liga, né? Ah, vocês não entendem Bom, então Eu espero que vocês tenham gostado Um feliz 2018 Aí pra todos vocês É... Então Eu conto Foi muito top, cara Esse ano Eu acho que foi Um dos melhores anos Aí pra mim Foi melhor que 2016 Eu acho Foi Foi melhor que 2016 A gente... No finalzinho 2017 A gente tá Se dando bem Eu tô crescendo Bastante aqui Graças ao apoio de vocês Então Eu espero que vocês tenham gostado Do cara Muito obrigado Meu cara Não tem mais palavras Não tem mais palavras Então Vai ter mais vlogs Aí em 2018 Eu vou ver se eu... Vou ver se sai hoje O Vitório Filme 3, né? Vitório Filme 3 Que é o de 2017 Então Vocês gostam Eu sei que vocês estão gostando, cara Do Vitório Filme Que eu já trouxe Eu já trouxe Top 20 filmes, cara Vocês também gostaram Vitório 2 O filme Também vocês gostaram, cara Então eu vou trazer o Vitório 3 O filme Que é todos os vlogs de 2017 Pra quem não sabe Eu já expliquei Todos Quando é Vitório o filme O de 2015 São todos os vlogs de 2015 Aí eu boto o número lá e tal Então é isso Feliz 2018 aí Que a gente consiga Mais inscritos Mais likes Então é isso Valeu Falou E lá isso Fui Tchau 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 Tchau